Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, sejam todos bem-vindos a essa semana de Câmera 13, programa da nossa gente. A gente está iniciando nessa segunda-feira, lembrando que estamos começando a Semana Santa, esse período importante de reflexão. E é claro que nós aqui da Band já desejamos a você e a sua família, primeiro, uma segunda-feira muito abençoada, mas acima de tudo, que a gente possa aproveitar esse momento para uma reflexão. A gente vive hoje um período de tantas preocupações, de tanta agitação, de desemprego, de tanta violência, e é preciso que a gente possa parar nesse momento, primeiro, pedindo a Deus a sua proteção, a proteção para a sua família, para os seus amigos, mas a proteção para a nossa humanidade. Então que a gente viva essa Semana Santa de forma diferente, de forma especial e de forma de reencontro. Isso faz a diferença. E esse primeiro dia desta semana, a gente deseja a você uma semana maravilhosa. E começamos também com muitas informações aqui na tela da Band. Já, já, a gente vai estar recebendo aqui o nosso novo defensor-geral, ele que há 15 dias está à frente da Defensoria Pública. Nós sabemos a importância constitucional da Defensoria Pública no Estado brasileiro. E daqui a pouco a gente conhece e conversa com o novo defensor-geral, o doutor Rafael Barbosa, ele que vem falar sobre o novo Código de Processo Civil, que foi na última, que entrou em vigor já na última sexta-feira, dia 18. E o que é esse Código de Processo Civil? Muita gente questiona qual a importância dele. E não sei se você sabe que quase todo o direito, ele está pautado dentro do Código de Processo Civil. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que muda para o cidadão, se nós vamos ter ou não uma justiça mais célere. Porque a importância é a celeridade e o julgamento correto na justiça brasileira. E é isso já já que nós vamos debater aqui com o nosso querido defensor-geral, o doutor Rafael Barbosa. A gente faz agora um giro comunitário. Vamos a uma área aqui da cidade de Manaus. A gente muito quer agradecer todos os chamados feitos pelas comunidades para que o nosso programa tenha a oportunidade de mostrar na tela da Band as necessidades do dia a dia. Vamos então à tela da Band. A reportagem do Câmara 13 está na comunidade de Santa Marta, aqui na zona norte de Manaus. É coladinho com o rio Pioreni. Essa comunidade tem mais de 10 anos e aqui os moradores têm muitos problemas. A gente sabe que há problemas em toda a cidade, mas aqui tem alguns problemas que merecem a atenção por parte das autoridades. Aqui, por exemplo, onde nós estamos é a rua principal. E aqui, além dos buracos, não tem calçada, pessoas têm que dar o jeito de passar por calçadas altas e com isso traz uma série de problemas. A gente vai conversar com a Solange, que é uma das pessoas que sempre está passando por aqui trazendo o filho para a aula. Não é isso, Solange? Eu costumo vir sempre no primeiro dia de aula aqui para levar o meu filho. Então, venho vivenciando essas dificuldades quanto às calçadas que estão desniveladas e quanto aos recentes assaltos que tem aqui. Então, a gente tem um problema com os bueiros, que as crianças têm que passar pelo meio da rua e aí quando chove, muitos desses bueiros não têm tampa. Quem passa por aqui é assaltado à noite também, porque não tem luz nas luminárias. A iluminação que nós temos aqui é da ponte até o quarto porte, subindo aqui próximo ao Colégio Zilda, não se tem mais. Há assaltos frequentes aqui à noite, deixam carros, motos, que muitas vezes abandonados aí. Marta, tem muito mato, a senhora falava ainda há pouco para a gente que aqui passa um cadeirante, é isso? Passa um cadeirante, ele vai deixar o menino no colégio, ele volta quando a rua está toda quebrada, olha como a rua agora foi... Ele fica com dificuldade, ele chega ali, ele para, o filho dele às vezes vai pelo mato, aí sobe com ele para descer, é o maior sacrifício também. A reportagem do Câmara 13 vai procurar também o Distrito de Obras, que fica no Novo Israel, para pedir providências. A reportagem do Câmara 13 veio até o bairro Novo Israel, onde fica o Distrito de Obras, aqui da Zona Norte. Nós conversamos com o Silvério e também com o Buriti. Eles prometeram que a partir de amanhã já vão dar início aos trabalhos lá na comunidade Santa Marta, na Avenida Santa Marta, ali próximo aos colégios. Eles vão colocar as tampas nos bueiros e também desentupir, se for o caso, alguns bueiros. Nós vamos entrar em contato também com a Manaus Luz, para colocar as luminárias e também com a CEMUSP, para que faça serviço de limpeza naquela artéria. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Obrigada Gerson pelas informações, muito obrigada ao chamamento aí da comunidade Santa Marta. E a gente sabe a importância que tem o asfalto, o asfalto é cidadania sim, essa infraestrutura, ela é muito necessária. E a gente lembra que a própria campanha da fraternidade, ela traz esse tema a debate, que é a questão da infraestrutura, da saúde pública. Porque nós não teremos uma boa saúde se não tiver investimento pesado no saneamento básico. É água na torneira das famílias, é o asfalto, para que as pessoas não continuem pisando na lama. Portanto, está aí a solicitação da comunidade. E o nosso agradecimento também, quero registrar, já o Distrito de Obra aí da Prefeitura, que cuida dessa área, que já se comprometeu, não conosco, mas com a comunidade, de chegar até lá para a solução dos problemas. Olha, a gente vai agora à Câmara Municipal de Manaus. Essa semana nós tivemos a felicidade de estar recebendo aqui o deputado Kleber Verde. Ele é o secretário de comunicação da Câmara dos Deputados. E Manaus, já ainda esse ano, nos próximos dias, nos próximos meses, estará recebendo, em abril, na verdade, em março, maio, na verdade, um seminário importante sobre a questão da rede legislativa de comunicação. E Manaus será contemplada com essa rádio legislativa, que é tão importante, na informação de tudo que o Parlamento está fazendo. Então, vamos conversar aí com o vereador Ilke Barreto. Ele é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, a nossa querida Socorro Sampaio, nossa vereadora. E a gente vai ver como é que foi esse encontro. Os deputados federais Conceição Sampaio e Kleber Verde visitaram a Câmara Municipal de Manaus, onde foram recepcionados pela vereadora Socorro Sampaio e o presidente da casa, vereador Ilke Barreto. Na ocasião, os parlamentares federais e municipais participaram de uma reunião sobre a implantação da rádio legislativa FM da Câmara Municipal de Manaus. O deputado Kleber Verde, secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, exaltou a importância de uma rádio legislativa municipal na divulgação do trabalho realizado pelos vereadores de Manaus. A implantação de uma rádio FM, uma rádio da Câmara, que vai poder colocar em sintonia a população com o que acontece aqui na casa. A sociedade cobra muito dos vereadores a sua produção legislativa, cobra muito transparência. E a rádio vai dar essa transparência e, acima de tudo, vai poder oportunizar aos senhores vereadores a apresentar a sua produção legislativa. Para o vereador Ilke Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, a implantação da rádio legislativa FM na capital do Amazonas ratifica um sonho antigo do Parlamento Municipal de possuir um canal de comunicação direto com a sociedade manauara. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer muito o esforço e o empenho da deputada Conceição Sampaio, fundamental, fundamental neste sonho para a Câmara, ela que já foi vereadora desta casa, sabe da importância da Câmara Municipal de Manaus, do alcance que ela tem, e ao deputado Kleber Verde, que de forma muito tenciosa, moveu os céus e terras, e vamos ter, se Deus quiser, no dia 2 de maio, já a assinatura da nossa rádio Câmara, um grande seminário onde todos estão convidados. Tenho certeza que a Câmara Municipal de Manaus, nessa legislatura, deixará um grande legado para a cidade de Manaus. De acordo com a deputada federal Conceição Sampaio, a Câmara de Manaus estava merecendo uma rádio de grande porte e o seminário de comunicação que será realizado em Manaus, mostra a importância da capital do Amazonas para toda a região norte. A gente quer muito agradecer a Deus por o momento que nós estamos vivendo, né, Manaus certamente merece essa rádio, a Câmara Municipal, que é essa casa representativa, tão importante aqui para a nossa capital, Manaus é uma capital-estado, então nós sabemos o que a comunicação pode fazer nesse momento. É importante, ainda mais num momento de crise política, crise econômica, é tão importante quando o cidadão e a cidadã têm a possibilidade de acompanhar de perto todo o processo legislativo. E eu fico muito feliz, agradecida a Deus, agradecida ao presidente da Câmara Municipal, nosso querido vereador Ilque Barreto, minha irmã Socorro Sampaio, nosso presidente da Câmara dos Deputados, ao nosso querido deputado Cléber Verde, que é o deputado responsável pela área de comunicação da Câmara dos Deputados, porque essa realidade, hoje, ela é possível. Segundo a presidente da Comissão de Assuntos Sociocomunitários da Câmara Municipal de Manaus, vereadora Socorro Sampaio, as pessoas que não têm acesso à Câmara Municipal terão a oportunidade de acompanhar o trabalho do vereador, principalmente aquele que mora na zona rural de Manaus. As pessoas que não têm acesso, que não têm condições de acompanhar, de vir aqui pessoalmente, as pessoas que moram na zona rural, você sabe o que é isso? Isso é um grande avanço, é um grande salto, não é? Para o nosso povo, para a cidade de Manaus. São as pessoas que vão aprender, que vão poder conhecer de fato aquilo que é de direito, brigar pelos seus direitos, nos ajudar a levar as nossas leis, ajudar a trazer projetos importantes. Então, tudo isso, de fato, a gente só tem que agradecer a Deus, não é? Porque é uma grande conquista e com custo zero. No momento de crise, onde a gente sabe que a gente não teria sequer condições de comprar equipamentos, não é? A Câmara Municipal vai receber tudo isso no custo zero. Olha que maravilha! Olha, gente, o programa daqui a pouquinho vai estar falando sobre o código, com o novo Código de Processo Civil. Já, já, a gente bate um papo aqui com o Dr. Rafael, o novo defensor-geral aqui do Estado do Amazonas. Já estamos de volta com o nosso Camila 13, nessa segunda-feira, começando aqui, essa semana, com muitas informações e tendo o prazer de estar recebendo hoje, aqui na Band, nosso querido Dr. Rafael Barbosa, defensor-geral do Estado do Amazonas. Há 15 dias, o senhor está à frente aí de uma instituição tão importante como é a Defensoria Pública. Não é, Dr. Rafael? Seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, Conceição. De verdade, é um desafio muito grande para mim, porque a nossa instituição é responsável por atender a população carente, quem realmente precisa de uma atenção especial, e a Defensoria, ela está procurando se fortalecer para justamente servir melhor a população amazonense. Agora, o senhor assume num cenário de transformação do Estado brasileiro. Nós estamos vivendo vários momentos críticos, que seja na política, na economia, mas também trazendo uma novidade nesse período todo, que é o novo Código de Processo Civil. Dia 18, a última sexta-feira, esse código passou a estar no nosso dia a dia, a funcionar verdadeiramente. E eu queria primeiro lhe perguntar, Dr. Rafael, o que significa o CPC, esse Código de Processo Civil, para as pessoas entenderem melhor. A ideia do novo CPC é procurar melhorar a justiça. E isso tem uma relação direta com a Defensoria, porque nós atuamos também na justiça, e fazendo com que a população, que não consegue resolver os seus problemas de forma consensual, tenha no Poder Judiciário uma saída, uma tentativa de encontrar a solução do seu conflito. O que muda no novo CPC? Ele procura aproximar a justiça dos fatos, é um código muito mais preocupado em resolver efetivamente o problema, incentiva a todo tempo as soluções consensuais, então o código percebe a insuficiência do Poder Judiciário como um órgão capaz de eliminar todos os conflitos e procura outorgar essa verdadeira solução para as partes. Então, incentivando a conciliação, incentivando a mediação. E o terceiro ponto, que é muito importante, acaba tentando, de alguma forma, evitar a dispersão jurisprudencial. Decisões sobre o mesmo assunto, proferidas por juízes diferentes, de maneira diferente. Ok, vamos às ruas então, doutor Rafael, já tirar as dúvidas aí dos nossos queridos amigos. Vamos às ruas de Manaus. Olha, a gente teve só um problema aqui no áudio e já já a gente volta, portanto, a ouvir aí as pessoas que querem hoje realmente entender melhor esse momento. Agora, a gente costuma dizer, doutor Rafael, que justiça boa é aquela que não é tardia. O senhor acha que com essas mudanças no Código de Processo Civil agora, essas mudanças, elas trarão essa celeridade na justiça brasileira? A ideia do Código é incrementar a efetividade e a celeridade. E o Código vai procurar fazer isso com a inclusão no diploma processual de inúmeras técnicas de aceleração. Então, é uma tentativa, existe essa expectativa de que com o novo Código a justiça consiga ir mais rápido e solucionar o problema de forma mais eficaz. Olha, a gente vai agora dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Muita gente fazendo perguntas, tirando suas dúvidas. É importante, sim, que você participe